Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ar Que hoje uma dica bem simples aí que o pessoal tava pedindo Como fazer uma gaiola pra prender, né? No caso, o Ivern galera, pra tá tirando leite O pessoal perguntou demais e falou Metralha, dá uma dica aí, fala pra gente como é que faz pra tá tirando aí o... O sistema aí do leite e tal Galera, vocês vão pegar Eu achei mais fácil tá fazendo com os Bermud, tá? Então vocês vão pegar os Bermud Vão colocar aqui, ó, no caso alguns Bermud Eu vou contar aqui pra vocês, pra vocês terem a noção mais ou menos Eu usei um... O cara formou uma parede completamente fechada Mas eu usei um, dois, três, quatro, cinco, seis Olha lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis Uns dez Bermud, tá? E depois vocês vão fazer dessa forma aqui na parte de trás Mas por que? A parte de trás vai ser aonde Você vai ter a passagem com o seu bicho Voador, tá? Pra tá saindo Vocês vão deixar um espaço aqui, ó, no fundo, tá? E como que vocês vão fazer pra atrair? Isso aí vai ser no próximo vídeo, tá? O próximo vídeo eu vou tá fazendo certinho Então quando vocês passarem aqui, ó Vocês vão passar por esse buraco Vai... O Ivern vai vir atrás de você No momento que eles virem atrás de você Vocês vão fazer um sistema elétrico, tá? Pra tá fechando a porta Como que funciona? Você digita uma senha lá no Bermud, tá? Por exemplo, você coloca lá Que nem no caso eu coloquei 000 no Bermud Na entrada lá E aqui, vocês vêm aqui Coloca o sistema aqui, ó Pode fazer desse jeito Pode fazer com pedra mesmo, tá? Coloca o... O sistema aqui do controle O teclado Coloca um fio Coloca a tomada pra tá ligando ele E coloca aqui a turbina, tá? Pra tá gerando energia E aí você vem aqui Segura o Y E vai colocar aqui, ó Ativar, abrir, senha Como eu quero fechar a porta Eu coloco ativar, fechar Aí eu coloco 000 Vocês podem ver que a porta tava aberta Olha lá, ela fechou Tá? Ela tá fechando, ó Lá no fundo vocês podem ver Ela fechou, ó Se eu quiser abrir Tá? Deixa eu colocar aqui Abrir Eu coloco a mesma senha 000 Aí, ó Tá abrindo E a distância, galera Não pode pôr muito perto aqui Porque senão o Yverner Vai jogar raio em você Ou fogo, tá? E daqui você começa A atirar no Yverner Tá? Ele vai tá aqui dentro Lembrando que tem que ser fêmea Então tamo junto É nóis Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, Metalia Gamer Vamos, Metalia Gamer Vamos, Metalia Gamer Obrigado.